Vamos aprender hoje a fazer o pegador de panela, mas aqueles cílios para iniciantes. Você vai saber que o tá, colocar a manta, colocar viés, entre outras coisas. Esse passo a passo aqui eu tenho já pronto no meu canal, que eu fiz para a Eva e a Eva. Vamos ver esse aqui. E agora eu vou fazer só essa parte aqui. Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia, faquinha do dia! Boa tarde, faquinha! Boa tarde! Boa noite, faquinha! Boa noite! A TV Record está lá se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, vocês lembram do pegador que eu fiz, né? Aqui, ó, esse aqui. Então, agora eu vou fazer um só, um pegador só, tá? Se você quiser fazer um par desse pegador, é só dobrar a minha receita aqui agora. Então, você vai cortar um pouco maior o tecido, esses tecidos aqui estão maiores, tá? Você vai precisar de duas medidas. Você vai precisar de um retângulo de 18 por 16, tá? E um retângulo de 22 por 18. Só que você vai cortar isso maior. Corta um centímetro maior, tá? De cada lado. Vai colocar a manta, gente, essa manta aqui é a R2, tá? Fiz uma tela C aqui, ó, simples. Você pode fazer uma tela C mais complicada, você pode fazer um caminho de bêbado, pode fazer o que você quiser, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou aparar aqui, por quê? Porque o tecido já está grande, então eu não preciso dessa... Dessa parte aqui, ó. Então, eu tô aparando aqui rapidinho, porque nós vamos colocar o forro e vamos quiltar o forro junto, ó. Gente, isso aqui é muito rápido. Muito, muito, muito rápido de fazer. Não tem nem que esquentar a cabeça. Isso aqui, pra iniciante, é uma beleza. Ele aprende a fazer o quilte, ele aprende a manta, ele faz tudo. Como é que você bota essa manta aqui, gente? É só esquentar o ferro e deixar o ferro aqui em cima. Não tem bicho que tá de cabeça isso aqui, não. Tá? Ó. Fiz. Vou pegar aqui o forro. Ó. Vou cortar aqui, ó. Dois pedaços aqui do forro. Precisa ser nada certinho, não, gente. Porque depois nós vamos recortar isso aqui no tamanho que a gente quer. Tá vendo como é que não precisa, assim, de um molde? Ó. Um. E aqui, ó. Dois. Pronto. Nem precisa ser do mesmo tamanho. O que que eu vou fazer aqui agora? Bater o ferro aqui, ó. Já bati desse lado? Vou bater do outro. Infelizmente... Eu fiz Mzinha, tá? Pra mostrar pra vocês como é que a gente erra, ó. Não era pra eu ter feito isso aqui agora. Por quê? Porque agora eu vou bater o ferro aqui e isso aqui vai sair. Por quê? Porque essa caneta aqui, ó. É a caneta que apaga com o ferro. Então, quando eu bater aqui o ferro aqui atrás, ó. O que que vai acontecer? A caneta lá do outro lado vai sumir todinha. Ó. Essa é a manta R2. Então, ela já tem cola aqui atrás. Se não tivesse cola, você teria que colocar aqui uma cola aqui. Ou alfinetar, bem alfinetado, pra poder fazer esse matelacê ou quilte reto. Aí é com vocês. Aí, ó. Tá vendo? Sumiu tudo. Acontece, gente, nas melhores famílias. Não vem, não. Pensa que eu não erro, não, porque eu vivo errando. Tá? Tô fazendo isso aqui rapidinho. Gente, olha só. Pra ficar uma estrutura, assim, bem melhor. Pra você realmente não queimar a mão, você pode dobrar a manta, tá? Bota duas mantas. Ou bota aquele tecido que eu bem esqueci o nome agora. Que ele não deixa passar o calor. Ele é meio prateado. Eu esqueci. Teflon? Acho que é teflon. Aí, aí você vai impedir realmente. Como esse aqui é pra Eva e Eva e é de modelo, então eu não tô fazendo uma estrutura, porque na realidade isso aqui não vai ser usado. Aí, tá vendo? A gente apagou tudo. Vamos apagar tudo, fazer tudo de novo, ó. Aí, ó. Apaguei tudo. Vamos fazer tudo de novo aqui, ó. Tá sentindo, gente, a velocidade do vídeo? Muito rapidinho, né? Fazendo esse aqui que tá mais frio, ó. E olha o calor, gente. O Rio de Janeiro tá dando 45 graus na sombra. É mole ou tem mais? Ó. Passou a linha daqui pra lá de 4 em 4. Gente, você pode fazer isso do jeito que você quiser. Pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer quilte de caminho de bêbado. Você pode fazer o quilte que você quiser. Eu vou fazer assim porque é mais rápido, tá? Pra gente trabalhar aqui e eu mostrar pra vocês. A técnica desse aqui, gente, é mais ou menos a mesma técnica usada aqui, ó. Na realidade, é esse pedaço aqui só que a gente vai fazer, ó. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Curtir lá no meu Instagram. Me acompanha lá no Instagram. Arroba ateliê Claudio Velasco. Tá? Lá eu posto lá no meu Face. E no Instagram eu posto primeiro que é aqui. Toca o sininho, gente. Aperta esse... Droga nesse sino aí que eu perdi meu... Perdi não, quebrou meu sino e eu não achei outro. Quem quiser me dar um sino de presente é só mandar pra mim. Tá bom? Manda um sininho pra mim aí. Pode ser... Tem que fazer belém, belém. Esse não vai, não. E vamos animar, gente. Sai desse marasmo aí. Não quero ver ninguém no marasmo não, hein. Vamos trabalhar porque eu tô aqui no calor de 40 graus e tô trabalhando. Com o ferro ligado. Alegria, alegria. Bota ânimo nisso aí, ó. Tô sentindo daqui o ânimo. Fez esse? Vamos fazer esse aqui, ó. Tá? Ó. E vamos sentar na máquina e passar aqui um ponto reto. Gente, eu vou passar aqui uma linha de bordar, mas eu não aconselho passar, não. Porque o calor, ele queima a linha de bordar. Queima que eu digo, é tiro o brilho. Então, você vai colocar uma linha cara aqui e não vai adiantar porque... Vai perder o brilho conforme você vai usar o ferro, pegar a coisa quente. Então, não vai adiantar. Vocês viram aqui, né? Então... Pode fazer com a linha comum. Que linha que você vai fazer isso aqui? Gente, qualquer linha que tem aqui, ó. Beige, vermelha. Ó. Coral, verde. Eu, como eu tô no verde, eu vou continuar com o verde. Mas o coral aqui ia ficar muito, mas muito bacana. Ia dar um pulo assim, sai, parecendo uma perereca pulando. Ah! Ia ficar um espetáculo. Mas, como não é pra mim, né? Isso aqui é pra... Ih, acho que acabou a carga da minha caneta, gente. Olha como é que isso acontece numa hora dessa. Eita, ferro. Tá acabando a carga. Como isso aqui é pra Eva e Eva, né? Foi aquele monte de trabalho que eles me pediram, graças a Deus. Né? Então... Esse tecido, gente, da Eva e Eva, tá disponível no site deles. Tá? Vou deixar aí embaixo o site deles pra quem quiser entrar. A quem mora aqui no Rio de Janeiro, a caçula compra muito tecido deles, tá? Mas esse tecido, acho que ainda não chegou nas lojas caçula até a presente data de hoje, dia 20 de janeiro. Só deve chegar daqui uns 15 dias, tá? Já foi entregue, mas deve demorar ainda chegar. Então, quem quiser, pode comprar pelo site. É só dar uma entradinha aí embaixo, aí no link. Lançamento. Vai ter lá, gira sol. Aí vai ter os panos de prato, os barrados de pano de prato. Vai ter o jogo americano. Vai ter todo esse colorido lindo aqui, ó. Tem mais esse daqui, ó. Essa nécessaire que eu vou fazer aqui, ó. Linda também, com fundo azul, com fundo bege, com fundo preto. Né? Tá? Um espetáculo essa coleção, tá bom? Então, vou passar isso tudo aqui na máquina e já mostro pra vocês como é que nós vamos acertar isso aqui. Bem, então, tirei aqui, ó, o excesso do verde que tinha. Agora, eu vou colocar o tamanho que eu quero. 18 por 16, porque agora já está tudo refilado, tudo direitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos acertar aqui, ó. 18 por 16. Como não dá pra eu rodar, então eu rodo a tábua, ó. He, he, he. Gostaram da ideia? Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui agora, ó. Então, 18 por 16. 18. Isso aqui, ó. 18 aqui. Tá vindo aqui. 29. Exagerei, né? Cortei muito grande. Hi, hi. Não tem problema, não. Acho que grande demais do que pequeno. 18. Confere. 18. Agora, vamos colocar aqui, ó. Acho que não vai dar pra vocês verem agora. Vai ficar muito longe, ó. Mas eu não posso tirar daqui. Tá? Vai ficar muito longe, mas fazer o quê, né? Ó. Acertar. Vou colocar aqui agora. 16, ó. 16. Aqui. Pronto. Viu, ó? Certinho, bonitinho, maneirinho, belezinha. E esse aqui, agora, nós... Deixa eu botar mais pra cá. Não vai adiantar me tá com ele, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse aqui, nós vamos colocar 22... Desculpa, gente. 22 por 18. Tá? Então, acerto aqui. Ó. 22. Agora, vou colocar 18 aqui, ó. Então, já sabe, gente. Quer fazer um par, é só dobrar tudo que eu fiz aqui, ó. Faz duas vezes cada um, tá bom? Aí, ó. 18. Ó. Tá? Você pode escolher fazer assim. Você pode escolher, né? Fazer assim. Aí, gente. Vai de acordo com o que você quer fazer, tá? Arredondar aqui as bordas, ó. Vou arredondar aqui. Só aqui que eu não vou arredondar. E passar o viés. E tá praticamente pronto, gente. Tá vendo? Que belezinha. Ó. Aí, é só você enfiar a mãozinha aqui, ó. E pegar. Então, vamos lá, ó. Aqui, primeiro, eu tenho que passar o viés. 3,5... Ou você usa o viés pronto, gente. Ou você faz o viés. Tá? No meu caso aqui, eu tenho que fazer o viés. Então, eu tô cortando uma tira de 3,5 de largura. Ó. 3,5 de largura. Ou eu dobro ela assim, ó. Ó. Eu acho o meio. Não vou fazer assim, mas pode ser feito. Você acha o meio, que é a forma mais fácil. Achou o meio? Dobra pra cá. Bate o ferro aqui. Dobra pra cá e bate o ferro aqui. Então, você fez o viés. Aí, você vai vir aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. Ó. Tá? E passar aqui, ó. Um ponto reto, um ponto de zigue-zague, um ponto de bordar. O ponto que você quiser. Tá bom? Porque essa parte aqui, ó. Ela vai aqui. Então, ela tem que ser feita primeiro. Então, eu vou fazer essa parte aqui rapidinho. E já mostro pra vocês como é que vai ficar essa união com essa aqui, ó. Porque nós vamos ter que fazer a voltinha aqui. Gente, essa voltinha aqui não tem bicho certo de cabeça nenhum. Vou mostrar pra vocês como é que é fácil. Tá? Segura aí, então. Bem, turma. Você pode usar, pra fazer o ganchinho aqui, ó. Pra ficar pendurado. Você pode usar o viés que você for passar aqui em volta. Como eu não tô trabalhando com viés, o que que eu peguei, ó. Peguei um pedacinho de tecido de 4 centímetros. Ó. Dobrei. Passei uma costura aqui, ó. Na beirada. Tá? Desvirei. Né? E depois eu passei uma costura aqui em volta. Tá? Isso aqui tem 10 centímetros de comprimento, tá? 4 de largura. O que que eu vou fazer aqui agora? Nessa parte maior aqui, ó. A parte que vai ficar pra trás, ó. Primeiro vamos marcar o meio aqui, ó. Como é que eu marco o meio? Dou um pique aqui, ó. Pra marcar o meio, ó. Ó. Marquei o meio. Nossa. Tem o meio grande. A parte que eu quero que fique pra trás, ó. Você pode montar assim. Você pode montar assim. Você pode montar, ó. Assim. Eu acho que assim ficou mais bacana. Tá? Então, ó. Vou dobrar aqui. Você vai fazer assim, ó. Viu? Vai ficar bonitinho. Vai vir aqui, ó. Virando aqui pra dentro, assim, ó. Vai pregar aqui. E a gente vai passar uma costura aqui pra fixar ele. Tá? Ó. Como é que ele fica? Que aí nós vamos passar o viés aqui, vai ficar uma belezura. Ó como é que vai ficar, ó. Tá? Aqui, ó. Então, vamos passar uma costura aqui rapidinho. Pronto, ó. Costura passada. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Já que eu escolhi assim, ó. Eu vou passar uma costura aqui, ó. Hein? Bom, aqui não, hein, gente. Aqui no meio não, hein. Mas aqui, ó. Simplesmente pra segurar. Tenha certeza que isso aqui tá retinho. Tá bom? Ó. Então, vou passar uma costura reta aqui. Precisa ser um pezinho de máquina não, tá? Pode ser menos que um pezinho de máquina. Aí, turma. Já passei. Tá? Você vê a luz que ficou... Agora, eu acho que melhorou, né? Aqui, gente, olha. Aqui. E aqui, ó. Tá? Ó. Aonde pega cada espaço desse, você vai fazer... Vai fazer a marcação aqui, ó. Esse lado aqui é a mesma coisa, ó. Aqui delimitando. E aqui, ó. Que os dois... Ó. Vão ficar do mesmo tamanho. Ó. Ó. Aqui embaixo a mesma coisa, gente, ó. Pega um lado, pega o outro. E faz a volta. Ó. Pega um lado, pega o outro. Ó. E faz a volta. Se você for medir aqui, gente... Vamos botar aqui a régua reta aqui, ó. Até ali, ó. Tá dando um, dois, quase chegando no três, ó. Aqui, ó. Um, dois, quase chegando no três. Tá vendo? Aqui a mesma coisa, ó. Um, dois e meio certinho aqui. Ó. Ó lá. Um, dois e meio certinho. Tá vendo? Agora, meu filho, é chamabão. Não tem que fazer mais nada não. Chamaabão. Ó. Corta aqui. E corta aqui. Gente, o meu viés que eu vou colocar aqui, como é de tecido, ele vai me dar um trabalho maior. Tá? Por quê? Porque esse viés meu, ele não foi cortado em 45 graus. Então, o tecido não cede. Já o viés comprado, ele é um tecido que ele cede. Então, ele faz essa voltinha aqui facilmente. Tá? Porque você vai puxar e ele vai ceder. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Conforme você puxa, ó. Viu? Ele cede. Tá? Então, pra você colocar ele aqui, não tem grandes problemas. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer o viés. Um pouquinho mais de trabalho. Então, passei o viés aqui, gente. É chamabão. Já terminei o trabalho. Ó. Dobra o viés no meio. Como é que você vai passar o viés aqui, ó? Dobra o viés no meio. Vem aqui e encaixa, ó. Escolhe um lado reto. Vamos fazer aqui, ó. Você vai vir passando aqui, ó. Ó. Sempre dobrando ele. Dobra ele. Pra você já saber onde é que é o meio. E vem passando, tá? Quando você chegar aqui embaixo, mostrar o pulo do gato. Ó. Você vai começar aqui, ó. Mas você vai deixar um pedaço sobrando pra lá, ó. Vai deixar esse pedaço sobrando. Você fez ele todinho. Quando chegar aqui, ó. Vamos fazer aqui, porque esse pedaço aqui tá muito pequeno. Vamos fazer aqui um pedaço reto maior, ó. Aqui. Fez a volta dele todinho. Chegou aqui, você vai transpassar ele, ó. Só que você não vai vir. Você vai parar com ele aqui, ó. Parou com ele aqui, transpassou. Ó. Um por cima do outro. Vai vir aqui e colocar os dois pra dentro. Ó. Os dois pra dentro. Vai acertar aqui certinho. Vai vir com um alfinete, gente. E fazer essa marcação aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai lá na máquina e vai passar uma costura aqui, ó. Aonde tá o alfinete. Aqui, ó. Você vai passar uma costura aqui, ó. É porque aqui eu tô trabalhando com um pedacinho pequeno, né, gente? Mas teria que ser um pedacinho maior. Tá? Aqui. Você vai passar aqui a costura. Vai cortar esse excesso aqui. Vai abrir aqui, ó. E simplesmente vai encaixar aqui, ó. E vai ficar certinho. Tá? É isso aí. E o acabamento fica perfeito. Então, já mostro pra vocês isso aqui finalizado. Tá bom? Porque ainda vou fazer o viés. Se for fazer o viés. Viés de 3,5 de largura, tá? Agora o comprimento é o que der aqui. E aí, Tom? Todo mundo na alegria, né? 2021 chegando pra arregaçar tudo. Vacina chegando. Só Deus sabe quando a gente vai tomar a nossa, né? Mas tá bom também. Vamos lá. Quem quer receber meus beijinhos, coloca aqui embaixo. Cláudia! Sua cidade tá no país tal e no estatal. Aí eu mando um beijinho. Então, vou mandar agora cinco beijinhos muito rápido, tá? A Geralda, de São José dos Campos, São Paulo. Tá? A Maria Esther, de Carapicuíba. Nossa! A Marlene, de São Vicente, Minas Gerais. E o Murilo, de Campo Grande, de Mato Grosso, do Sul. É isso aí, gente. Muitos beijinhos, beijinhos, beijinhos pra vocês. Depois eu mando umas beijinhos, tá bom? Ó, não esquece de dar like, compartilhar, se inscrever no meu canal. E, e, trocar o sininho pra ativar as notificações. E ainda, ainda, sabe o quê? Se inscrever no meu Instagram, gente. Vai lá, clica aqui embaixo, ó. Clica aqui embaixo, olha aí, ó. Vê aqui embaixo, ó. Arroba Ateliê Cláudia Velasco. É o meu Instagram. Vai lá, me segue lá. Porque lá eu boto muitas coisas, gente. Até mesmo promoção. Então, você quer saber tudo que tá rolando? Que vai rolar aqui no YouTube? Então, se inscreve lá no meu canal. Vou lançar uma promoção agora, esse mês, ó. Bacana pra você adquirir, sabe o quê? Os meus moldes. Só um instantinho. Quem quer meus moldes? Quem quer meus moldes? Ó, meus moldes. Pode ser assim, ó. Em caderno físico, que eu mando pelo correio. Ou pode ser online, que você imprime aí. Tanto faz. Vou fazer uma promoção bacana pra você. Quem quer adquirir meus moldes nesse ano. De dois mil e vinte e um. É? Então tá. Alegria, gente. Nada de tristeza, tá? Tá tudo correndo assim, ó. Maravilhosamente. Bem, se você também não sabe dar preço no seu artesanato, entre em contato comigo aqui também, porque eu tenho a calculadora de precificação que vai facilitar a sua vida na hora de colocar aquele precinho bacana na sua peça. E você também não sabe pedir na loja a quantidade de tecido certa? Eu também tenho a calculadora pra isso. Entre em contato comigo aqui, ó. Pelo telefone, no WhatsApp ou liga. Você, quem sabe, não sabe me colocar no WhatsApp? Coloca aí na mensagem. A Cláudia me adiciona. E eu vou lá e adiciono. É só vocês colocarem o meu de vocês. Tá bom? E dou um oi pra vocês. Ok? Vamos ao que interessa. Porque tá bom a peça. Hoje eu tô numa alegresa e excluziante. Vamos ver como é que ficou o babado? Vamos, vamos, vamos. Bem, esse aqui, né, eu não fiz passo a passo, porque eu já tenho um passo a passo desse. Então vocês acessem aqui em cima ou aqui embaixo o link pra vocês saberem como é que faz esse pegador lindo maravilhoso de panela que eu fiz pra F&L. Ó, tudo de girassol da nova coleção da F&L, tá bom? Ó, o link aqui embaixo também da F&L. Quem quiser comprar os tecidos da F&L, é só acessar o link aqui embaixo que vai, ó, direto pra página. E quem mora no Rio de Janeiro e quer comprar os tecidos da F&L, é só ir nas lojas caçula. Se não tem, vai ter, tá bom? Porque é lançamento. E olha o que começa a ficar com o nosso pegador de panela. Olha, olha, olha. Gostaram, gostaram? Viu? Ó, ó, que belezura. Ó, belezura, ó, belezura, ó. Ó, simples, bonito, pra principiante. Qualquer um faz, gente. Qualquer um faz. Você também faz. É só querer. Viu? Gostaram da minha placa nova? Ó. Ateliê, ó, relácio. Gostaram? Foi eu que fiz, sou boa, né? Você também pode fazer. Faz a placa aí do seu ateliê. Vai lá, ó. Mete a pliquê com letrinhas fáceis de você colocar. Eu escolhi o marrom e o amarelo. Você pode escolher outras coisas. E as butterflies. Eu adoro butterflies. É borboleta, gente. Butterfly é borboleta. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto. Eu vou ficar por aqui.